DJ L.D. da Favelinha Arthur J.F.C. M.Q. do G.T.R. Eu digo voz Ela se salta o negócio Lembra-se Escutar a voz Sabe que Controle a nós Foi lutar só que hoje Fala que não quer ser Já foi novidade Hoje é tão normal Correria é foda Eu tô nessa cidade Vão se ver que tal É o M.Q. do G.K. Se não se conversar de pouquidade Menino maeto Se é pivizionalista Teste sua sonhinha de frete Se quer roubar minha paz É se querer vir fazer o poder tempo Porque tem a punha de um irmão Não vou se resistir ao meu momento Mas eu gosto de viver Não escutar mais se parar de fumar Com vinho branco pra minha bebê Tinha escote pra não ter custo Te leva pro chão Esqueci Se sente segurar comigo Passado pesado eu reflito Foi para a missão sem vacilo Tira toda essa maldade Do coração do maloqueiro que já pegou E os meus Sangue do meu sangue guardado Império que não é batalho As pessoas apenas construíram o meu castelo Vendem a minha mente sair da estacazera Hoje eu tô de nada Sai um fictagem Quando eu tô pensado que nem sei quanto de lá Vai ser que elas latem Quando nós passamos de rebaixar O ar na noite Sei que deixa bem mais fabulado Eu divulgo boche Ela te salta o negócio Lembra-se Escutar a voz Sabe que Controle a noite Foi luta só que hoje Piquezinha do interior Piquezinha do interior